Oi galerinha, sejam bem-vindos, trazendo mais um vídeo pra vocês aí do canal, pessoal, dessa vez aí falando do emulador, né, o progresso do emulador Skyline no Android, que é o emulador de Nintendo Switch, pra quem não conhece, e também pros que conhecem também, né, grandes avanços no emulador, grande desempenho, né, aí nos jogos, e dos que tão compatíveis, que até no momento são poucos jogos compatíveis com ele, mas eu vou tá mostrando pra vocês aqui um pouco de gameplay, certo? Primeiramente, pessoal, quando vocês abrirem o emulador de vocês, ele vai dar uma tela inicial, onde você vai ter que selecionar o local, o diretório dos jogos, né, aí você vai colocar uma pasta, em específico, cria uma pasta com o nome jogos e coloca os jogos lá dentro, que no início aqui, quando aparecer pra pedir, aí você seleciona essa pasta que você criou, depois você tem que importar as prod case e as title case, beleza? Pra fazer isso, vocês vêm aqui nessa engrenagenzinha, aí vocês navegam aqui pra baixo, aí vocês apertam aqui em prod case, como meu diretório já tá configurado pra isso, o que que eu vou fazer? Cadê a pasta aqui? Cadê? Skyline, 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 aqui ó, skyline switch, beleza? Lembrando que as case tem que tá nesse formato aqui, beleza? Aqui estão aqui, as prod case, ó. No caso aqui eu vou importar elas, né, e as title case também, que estão aqui também, as title case. Depois de apertar aqui em prod case, vai aparecer importado com sucesso, posso tá voltando, só que no caso ele seleciona e vai direto, né? Por exemplo, title case, vou entrar aqui, vou apertar aqui nas case, vou apertar aqui em title case, vai aparecer isso aqui, ó, sucesso, importado, ou importado chaves com sucesso, beleza? Após ter feito isso, aqui a gente vai tá voltando, né, aqui vai tá no menu principal dos jogos. Lembrando que alguns desses jogos que eu tô com eles aqui disponíveis, não é todos que tá funcionando, viu? Os que tá funcionando aqui é somente esse Tiny Barbarian e o Sonic Mania. Tô impressionado com a qualidade e o desempenho do Sonic. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, porque eu acho que vai tá muito alto. Tá aí. Enquanto isso, pessoal, eu pedi a vocês que se inscrevam no canal, deixa o like pra gente ir. Quem puder tá virando membro do Tempo e tá nos apoiando, por favor, nos ajude aí, beleza? Comentem. E é isso aí, galerinha. Pra vocês verem aqui como é que tá o desempenho, né? A gente tá com o FPS ali cravado, né? 60 FPS. E não é só no menu não, pessoal, no jogo também, viu? A primeira fase eu joguei todinha a primeira fase. Vou apertar aqui pra começar o gameplay. Ok. Aí, ó. Já tô com a primeira fase salva, na verdade, né? Não, aqui tá 100% jogável. Aqui vocês podem estar jogando de boa, sabe? Tá muito bom o desempenho. Tá rodando a mesma coisa de você jogar no próprio console, sabe? Se não, melhor, né? Porque o FPS aqui, por tá em 60 cravado... Cara, eu particularmente tô impressionado. Porque o outro emulador, que é o que a gente tem do Switch pra celular, né? Que é aquele lá que a gente conhece, que é o que precisa do controle. É bem ruinsão, né? Porque você tem que comprar um controle muito caro. E, do mesmo jeito, não é todos os jogos que tem compatibilidade, né? Então, assim, é bem chato. Agora, esse aqui, né? Ele tá avançando muito o progresso. Tomara que a Nintendo não... Não tente derrubar esses desenvolvedores, né? O que eu acho que não. Porque, até agora, a Nintendo não fez nada a respeito, né? E os caras já conseguiram grandes progressos com esse emulador. No início, muita gente pensou que seria apenas um fake, né? Seria apenas uma coisa, assim, perca de tempo. Mas não é, pessoal. É um emulador meio promissor, viu? Tá rodando bem os jogos aí, os que estão já compatíveis. O Celeste também tá compatível com ele, né? Só que não tem o Celeste aqui. Porque tem que baixar e ele é um pouquinho grande, né? Ele é um... Acho que é 1.45 GB com as DLCs. Esse Sony, como ele é menor, né? Eu baixei ele. Só mesmo pra fazer o vídeo pra vocês verem o desempenho. Tanto que tá bom. Pra vocês verem lá, o FPS não tá caindo. O FPS tá cravado o tempo todo. 60 FPS. Gameplay tá muito bom, viu? Como eu já peguei isso aqui, né? Então... Ele ficou salvo, como eu já pego. Então, eu não entendi. É que eu vou ter que passar a primeira fase de novo. Já que o bônus ficou salvo. Vou pegar aqui. Nossa, velho. Pupo. Pishmarya. Sai daí, meu filho. Aí. Vou pegar essa estrelinha aqui. É um pouquinho difícil de controlar, pessoal. Porque além dos botões serem um pouco transparentes... Não tem o feedback, né? Que é aquela vibração quando você aperta o botão, né? Pra você sentir que se realmente tá perto do botão ou não. Aí isso atrapalha um pouquinho, mas... Dá pra jogar de boa, viu? Eu tinha que aproveitar pra matar essa... Essa bichinha aqui quando eu tô com o efeito da estrela, mano. Aí. Cara, eu tô impressionado com o desempenho desse emulador, velho. Muito bom, mano. E sem precisar daquele controle caríssimo lá, né? Que a Nintendo... Que o outro emulador, né? O XNS exige. E isso tá muito bom, cara. Tá muito bom mesmo. Aí, pessoal. Eu vou deixar aí pra vocês nos comentários, viu? As title case e o site do desenvolvedor do emulador. Pra vocês terem baixando por lá, viu? Deixar as title case e as prod case aí pra vocês. As ROMs vocês conseguem na internet. O formato é NSP, viu? Pra tá rodando nele. Ele suporta vários formatos. O que eu recomendo é o NSP. Beleza, galera? Então até a próxima. Valeu. Fiquem todos com Deus. Fui.